A rocha é bebê, que música linda Deixa a baixinha, deixa a baixinha, deixa a baixinha Essa música aqui eu gostaria de oferecer pra todas as mulheres presentes Mulheres lindas, independentes Porque a mulher decidida é a mulher poderosa, é a mulher soberana Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não feita assim, não feita a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida boa Ninguém segura, ninguém segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita assim, não feita a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida boa Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ó senhor Ela começa, ela termina, ela não transe Ela ensina, se não for pra ser amor da vida Ela nem vai, ela sabe a diferença O que rola, o que convence Ela desce, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela se trata Deixa o mastigo, vou falar pra elas Deixa o mastigo, é seu Não feita assim, não feita a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa Porque o pé é sempre dela Sempre tem vida curta Porque ninguém segura Ninguém segura, uma mulher segura Beijo, mulher Joga, chama aí Não feita assim, não feita a briga Ninguém do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura